Como é iniciar no Oti Pokémon em 2024? No vídeo de hoje, galera, a gente vai pegar uma conta do zero no Oti Pokémon e vai começar a jornada ali, no iniciozinho, sem nada, sem donatar nada, completamente free. E a gente vai fazer isso em alguns servidores. Deixa aqui nos comentários o servidor que você acha que eu vou fazer para os próximos. Deixa aí alguma sugestão de algum servidor também. E vamos sem muita enrolação, porque eu já tô aqui com minha invocação criada, né, velho? Já tô aqui na hora da seleção de Pokémon. E, cara, eu joguei Oti Pokémon tem bastante tempo. Já teve vídeo aqui no canal, se você analisar, das antigas. E também faz muito tempo que eu não entro aqui, então eu não sei nada. Então bora ver tudo direitinho como é que tá aqui. Já tô vendo que a interface mudou bastante do OTC deles aqui, ó. Tem muita informação. Eu vou clicar e sair lendo detalhadamente para a gente não perder muito tempo com isso, né? Eu vou clicar aqui rapidinho. Aqui tem a entrada de área. Aqui tem, se você quer... Oh, o que é isso aqui? Botões extras. Leilão de casas. Dungeons. Party. Ou party. Pokémon. Encyclopedia. E passe. Olha, tem passe de batalha agora. Que beleza, né? Que bom, né, velho? Porque hoje em dia todo OTC tem passe de batalha. Então eles estão... Eles estão... Se atualizando, né? As dungeons aqui de dentro do... Oh, da hora, hein? Legal, velho. Legal. Vamos dar uma... Uma rolezão aqui. Lista de pokémons. Aqui tem pokémon info. Ali é pra aparecer e tirar. Bora lá. Eu acho que eu ainda sei jogar, velho. Eu sei. Eu... Tá cagota que eu não sei jogar. Incubadora. Tem bastante coisa, mano. Clã. Não tinha. Nada de tudo isso que eu tô clicando aqui e tipo... É... Me impressionando. É porque realmente na época... Cara, se você olhar o último vídeo que teve aqui do outro pokémon no canal... Nossa, muito... Faz muito tempo, tá ligado? Não tinha nada. Praticamente nada disso daqui. Então a galerinha tá se atualizando. Eu vejo que ainda tem muito youtuber que grava outro pokémon. Vamos escolher aqui um pokémon no início. Sem nenhum intuito de prosseguir essa série depois. Vamos lá. Vamos começar com esse daqui. Aleatório pra caramba. Porque eu nunca escolhi esse daqui. Então bora lá. Vamos pegar... Ou já coloca ele aqui. Curar. Beleza. Já começa aqui. Eu pensei que ia começar em alguma área. Sei lá. Eu não achei que... Eu pensei que tinha algum tutorial inicial, tá ligado? Júri, eu acabei de criar essa conta. Então eu jurava que ia ter algum tutorial inicial. Eu criei aqui no mundo yellow, tá? Vamos pra bueiro, né? Geralmente bueiro é mais interessante a gente começar. Eu acho que eu consigo acender um pouco mais essa luz vindo aqui em gráficos. Deixa eu ver aqui. Luz ambiente. É isso aí, ó. Agora sim fica melhor, né, galera? Mais interessante. Vem um Pokémon Fêmea. O povo nas antigas, a galera dizia que Pokémon Fêmea, ele batia menos, se eu não me engano. Eu não sei se ainda tem isso. Não faço a mínima ideia. A intenção aqui é entrar e ver como é que tem esses inícios mesmo. Jogar pelo menos assim de 15 a 20 minutos pra gente ter uma base do que mudou dentro do servidor, né? A gente já viu que teve aí o quê? Passe de batalha de novo. Essa interface mudou completamente. Teve muita coisa aí de alteração da época que eu entrei pra cá. Eu não sei assim. A galera que joga... Às vezes eu caio em um vídeo ou outro de youtuber e acabo vendo a galera criticando algumas coisas do jogo. Coisas que se repetem. Eventos que se repetem. Coisas do tipo, né? Pô, tem loja aqui, é? Dentro do cliente agora? Banco, sacar, depositar. Olha, o que é isso aqui, mano? Pocket. Pocket. Então eu tô me impressionando com tudo, né? Tudo novo pra mim aqui. Quest item, containers. Da hora. Tacar Pokébola no Ratatá ali mesmo. Então eu vejo às vezes uma galerinha falando umas coisas, mas tipo, sei lá. Não tô jogando, né? Então eu não tenho como opinar muito sobre o jogo, velho. Deixa eu botar aqui uma roupinha daorinha. Deixa eu ver aqui. Pretinha. Azul. Beleza. Spreadinha tá mais bonitinha, né? Vamos ver o help se tá movimentado aqui do jogo. Deixa aberto o help também. Vamos vir pra cá matar mais alguns Ratatá pra ver o level, né? O XP, aparentemente, provavelmente não mudou nada, né? Servidor tá online há muito, muitos anos. Isso daí a gente não pode nem falar nada, né? Olhando pra comunidade no geral do Tibia, a gente sabe que tem muitos servidores. Principalmente porque eu gravo aqui no canal, né? Se você não é inscrito aqui no canal, você caiu de paraquedas. Eu costumo trazer vídeo de Tibias derivados. Geralmente de Dragon Ball, de Bleach, Naruto Tibia. Principalmente de Naruto Tibia, né? O nome do canal foi colocado em homenagem a Naruto Tibia. Mas tantos anos gravando, desde 2014, acaba que eu já trouxe muitos outros Tibias aqui, né? Inclusive eu tenho meus próprios Tibias, que eu tenho um servidor de Dragon Ball, que tá online há 3 anos. E tenho um de Bleach, que tá online há um ano e pouco. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui pra vocês também, tá? E vamos lá, cara. Pokémon. Pokémon dos mais antigos, assim, é o Otte Pokémon. E mais antigo que ele é o PXG. Provavelmente eu vou trazer algum vídeo de PXG, eu não sei ainda. Mas provavelmente eu vou trazer. E são um dos mais velhos, assim, que continuam tendo atualização. Por mais que, tipo, a galera critica e não sei o quê. Será que tem como ver aqui? Exclamação online. Não, não tem não. Esse comando é bem antigo. Inclusive eu mantenho esse comando no meu servidor pra galera ver que tá online, tá ligado? Mas geralmente servidores gigantes, assim, eles acabam tirando esse comando pra ninguém ver quem tá online. Antigamente aparecia também no Otte Pokémon as informações, tipo, de quem tava e quem não tava online lá em cima no site deles, tá ligado? Eu vou dar um rolezão aqui e aí eu volto. Uma coisa que eu queria comentar aqui é que antigamente, pra você jogar Otte Pokémon, você tinha que ter Pokémons específicos, tá ligado? Você tinha que ter, tipo, Metagross, você tinha que ter, tipo, Alakazam, tá ligado? Você tinha que ter Pokémons específicos pra poder você ser forte, tá ligado? Creio eu que hoje em dia eles balancearam isso, né? Provavelmente você pode utilizar outros tipos de Pokémon. Porque é meio paia, né, velho? Tipo, não tem muito sentido, tipo, o Pokémon mais forte ser, tipo, Metagross, tá ligado? Eu não sou um cara que era fã de Pokémon, mas, cara, Metagross não é o Pokémon mais forte que existe, não. Provavelmente não, tá ligado? E, tipo, assim, às vezes você curtia pra caramba um Pokémon, achava interessante ele, achava legal a transformação dele. E aí não podia usar porque os únicos Pokémon que prestava era Metagross. Era, sei lá, tinha um que dava pra upar ainda direitinho com ele, que era o tal de Shiftry, acho que é esse o nome dele. Tinha Tropius também, que dava pra upar de boa com ele. Mas, tipo, os mais fortes eram, tipo, era Shiny, óbvio, Shiny Metagross, Shiny Tropius era até fortinho, tá ligado? Tipo, você tinha que jogar, todo mundo tinha o mesmo time de Pokémon, tá ligado? Não tinha variação nenhuma, isso era zoadinho pra caramba. Mas, na época, vai ter gente que vai dizer, não, ó, essa era a época boa, essa era a época de ouro, tá ligado? Mas, querendo ou não, se você for analisar, isso era uma coisa bem zoada. A cidadezinha tá bem bonitinha, né, velho? Se você for analisar, eles fizeram um remake na cidade também. Tá com a aparência bem agradável, tô achando bem bonito. O jogo é bem liso, né? Tudo isso, assim, a gente não pode nem... Não pode nem falar mal, velho, porque é muito bom, tá ligado? Ó, muito liso e tudo mais, a gente consegue jogar de boa. A aparência do jogo tá muito agradável. Mudaram bastante coisa. Uma pessoa que pega, assim, uma pessoa que não joga isso aqui há 10 anos, que pega hoje, assim, pra jogar, vai se agradar pra caramba, tá ligado? Eu não sei como é que tá o lance das VIP também. Aí, eu já upei, já tô lá, velho, 21 aí. Provavelmente não tem tanta gente jogando como antigamente, até porque hoje em dia tá muito mais fácil se criar um servidor, né? Qualquer pessoa agora tem a chance de aprender. Antigamente era bem mais difícil você aprender a criar um servidor do zero, né? Inclusive, eu, pessoalmente, tenho um curso ensinando como criar um servidor do zero, que eu vou deixar na descrição. Ele não se aplica tanto à Pokétibia, porque eu não deixo uma base de Pokétibia. Mas os conceitos em relação à mapa, como você criar quests, como você criar... O contexto geral, né? Quests, mapas, casas, NPCs, NPCs de viagem. Tudo isso é totalmente válido. Mas aí o lance de colocar capturas de Pokémon e tudo mais, já é uma coisa mais específica pra odds de Pokémon. Porque exige que você tenha uma base de Pokémon pra fazer isso. E eu não disponibilizei. Mas caso você tenha interesse, vai estar na descrição. Dei uma lidazinha no checkout. E se você se interessar, se junte a gente aí pra criar um servidor do zero. Como eu disse, antigamente era bem mais difícil de se criar. Óbvio que tem como você ser autodidata e aprender na internet. Mas hoje existem cursos pra tudo, né, velho? Inclusive, eu, pessoalmente, fiz o meu depois que eu aprendi a mexer com servidores. Bora ver se eu consigo comprar algumas Pokébolas aqui, meu amigo. Porque como é que a pessoa vai pra uma cave sem nada de Pokébola, me diga? Vou comprar tudo de Pokébola. 16 Pokébolas. Outra coisa que a gente fazia nas antigas era pegar, criar vários bonecos, tá ligado? Pegar o dinheiro que ele tinha, pegar os Pokémon que ele tinha. Tipo, sei lá, eu criava quatro... Seis... Supor aqui, seis bonecos. Colocava todos no mundo e ela, ou pegava os seis Pokémon inicial desse personagem. Pegava o dinheiro dele, as Pokébolas dele, e aí a gente começava a jornada. Eu não sei se é possível fazer isso hoje em dia. A Ichikorida tem uns ataques bonitos da porra. Vê um Pokémonzinho inicial. Já tô level 26, praticamente, aqui, velho. Praticamente eu levo 26, velho. É 25. 26, é isso mesmo, ó. 26 ali em cima, tá vendo? Só nesse comecinho aqui, velho. Tá muito de boa o pá, tá ligado? Muito tranquilo. Level 29, velho. Já quase acabando as minhas Pokébolas aqui, ó. Que eu acabei de comprar. Tô com pouco loot aqui. Mas já deu pra gente tirar uma base aqui de que tá muito de boa pra upar agora. Tá muito fácil de upar, tá ligado? Facilitaram pra os Pokémons. Realmente os Pokémons estão melhorados. Até agora eu não precisei nem curar esse meu Pokémon aqui. É óbvio que agora eu tô exagerando. Vim pro lado do Gravelia aqui. Ele já não vai aguentar esse Gravelia, né? Vim pra cá já pra tomar pisa, provavelmente. Mas tá muito tranquilo, ó. O auto-loot aqui é só clicar, tá ligado? Tipo, aparece o loot dentro do Pokémon. Você clica dentro do loot e você consegue pegar o loot automático. Ó, level 30. De boa, matei o Gravelia de boa, tá vendo? Tá muito suave, velho. Ou seja, rapidão aqui a gente vai pegar o level 50. Babuf, tá ligado? No instante mesmo. A questão aqui é que o vídeo era um teste. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou trazer outros desse modelo aqui. Deixem nos comentários como é que tá. Qual a sua opinião sobre o loot Pokémon? Pra enriquecer um pouco mais esse vídeo, deixem nos comentários o que tá rolando ultimamente. Como é que tá a frequência de update. Pra gente ver. Pra outras galeras que procurarem sobre o loot Pokémon aqui no YouTube, cair nesse vídeo e ler os comentários e ver os relatos de vocês, né? É interessante desses vídeos assim, atemporais. Eu gosto de fazer esses vídeos atemporais porque geralmente o campo dos comentários vira um campo de relatos também e isso é muito interessante. Lembrando que todos os links que eu mencionei vão estar na descrição. Desde os links pra criar um servidor do zero. Como também o link pra você entrar aqui no auto Pokémon caso você queira jogar. Como também o meu site chamado entelgame.shop. Lá vocês vão encontrar o meu curso, como eu mencionei um pouco mais cedo. E também vão encontrar o curso do Nogard, como criar sprites do zero. Inclusive, cara, as sprites de Pokémon, principalmente lá do outro Pokémon, do PXG, eu não sei se é aqui, mas o Nogard já fez muita sprites de Pokémon. Se você quer aprender com ele, também existem cursos pra isso. E muitas outras coisas vão estar na descrição. Mas é isso, me despeço, tamo junto.